Uma garoazinha, chuvinha fininha, mas molhadeira, aqui no sertão do Alegre, aqui na fazenda do Aristide, olha ali, no texto dos homens, olha aí, olha aí, que maravilha, é, as biqueirinhas descendo aqui, ó, sertãozinho aqui das marrecas, próximo ao Alegre, olha aqui, essa calzinha alpendrada aqui, ela é de type, mas muito aconchegante, nós estamos passando a chuva aqui, uma maravilha, nessa família que nos acolheu, a chuva acontecendo, eu vou até aqui o finalzinho do alpendre, olha, aqui já tem um plantiozinho aqui de melancia, roçadinho aqui, está precisando dessa chuvinha aqui, tem os fundos aqui da casa, olha, chuva é vida, viu, não existe barulho mais aconchegante, mais agradável para os nossos ouvidos do que esse barulho de chuva, e aqui nesta casinha, olha, alpendrada, sertão das marrecas, rumo aqui à patriarca, fazenda alegre, a lagoa queimada, olha como é agradável, o barulho da chuva, só Deus para proporcionar tudo isso, estava tudo seco aqui, as plantinhas já estavam, as folhas já estavam enrolando, estavam tristes, acanhadinhas, mas com essa chuvinha, tudo vai se transformar, porque serve para alguma coisa, né, pensa que uma chuvinha dessa não faz água, mas acaba fazendo, olha aí, já tem uma poçazinha d'água por aqui, água descendo aqui, olha, Ainda graças a Deus que nós estávamos nessa viagem, encontramos essa casinha aqui, para nos aconchegar, servindo aqui de acolhida, e a chuva está com muito vento, muito vento, olha aí, a prova é, olha como é que esse pé de pião aqui está se balançando, pião brabo, ali um pézinho de jul caseiro, cerola por ali, melancia plantada, milho já saindo, olha aí, chuvinha que a gente está presenciando aqui no sertão, do alegre, aí é a estrada, olha aí, ventinho agradável, o cheirinho agradável, esses perfumes que levantam do mormaço, para mim é perfume, para muita gente pode ocasionar doença, mas já estou imunizado, com esse cheiro aí, viu, desde menino que enfrenta essa realidade, esse mormaço, para mim é cheiro, viu, é um perfume assim, sem igual, perfume da terra, terra molhada, agora está engrossando mais, está se intensificando mais essa chuvinha, ela caiu aqui, eu não sei se está chovendo em Sobral, daqui a pouquinho, quando a gente chegar, você vai ver, oh, que maravilha aqui na sua casa, rapaz, hein, prestigiando aqui essa chuvinha agradável, está precisando, a natureza está precisando, né, está ricanhadinho, né, é uma chuvinha dessa, a gente pensa que não serve para nada, mas serve para alguma coisa, tudo serve, né, isso aqui já é um bom começo, do mês de fevereiro, porque nós hoje estamos aos dois dias, né, hoje três, ontem foi o dia de Nossa Senhora das Candeias, hoje já são três, rapaz, o tempo passa muito rápido, sem que a gente perceba, hoje há três dias decorridos, porque você plantou muita melancia, né, oh, que beleza, rapaz, a gente tem fartura aqui, a gente tem muita melancia, mas o bamburral fica entranhado aqui no meio, o bamburral, tem melancia, olha aí como fez a água, a janelinha bastante agradável, a sua morada aqui é muito boa, né, já está com bem uns 10 anos, essa casa está não, né, não está, não está estilando nada, não está estilando nada, não está estilando nada, é, eita, que maravilha, chuvinha com vento, é, uma garoazinha, tem se intensificado, olha, a chuva está vindo até para cá, para dentro, aqui para baixo do alpendre, e, aqui para trás, eita, essa chuvinha parece que vai se demorar vou mostrar aqui a casinha onde nós estamos, olha aí, está passando a chuva mas está bom demais você que está vendo o nosso trabalho essa chuvinha aqui do sertão de Sobral aqui é a distância de 4 quilômetros de Sobral 4 a 5 quilômetros, viu? Sertão de Sobral Marrecas, Sobral, Ceará você que está vendo o nosso trabalho muito boa tarde, deixe os seus comentários seu like se inscreva em nosso canal Sertão Conchagas Lopes abraço a todos vamos levar como lembrança esse dia maravilhoso frio aqui, bem frio, estava quente um mormaçozão quente deu essa chuvinha, molhou aqui a terra e esfriou mais o tempo essa aqui é a verdade e vai melhorar até para o roçadinho aqui para o plantiozinho aqui dessa família aqui no sertão das Marrecas abraço a todos e muito boa tarde 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 Obrigado.